E aí galera, beleza? João Tô Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês e espero que vocês todos sejam tendo um ótimo dia hoje. Nesse vídeo aqui eu estarei alimentando todos os meus animais resórticos. A gente vai começar com os répteis, daí temos aracnídeos, daí temos anfíbios, daí temos peixes de água salgada, de água doce, muito animal mesmo. Eu percebi que muitos de vocês que assistem os vídeos não são inscritos ao canal, beleza? Galera, se inscreve no canal se você curte animais, beleza? Isso vai ajudar bastante, bastante mesmo o canal pra eu poder trazer mais conteúdo pra vocês financeiramente, né? Isso aí ajuda muito mesmo, então a gente pode comprar terrários novos, a gente pode comprar também animais novos e depois a gente pode utilizar esse dinheiro pra poder viajar e também gravar em outros locais. A gente vai começar com o Eric, beleza? O Eric já tá aqui, mano, eu não posso deixar ele esperando mais do que ele, beleza? Eu tá aqui esperando pra comer. Então o Eric ama, bom, todos os meus répteis amam, então a gente vai dar duas, beleza? Dessas aqui eu vou tentar pegar uma das maiores possíveis que a gente tem aqui pra alimentar ele. Ele gosta muito de comer elas. Então a gente vai pegar outra aqui, do tamanho legal. A gente vai dar pra ele. Pra quem não sabe, o Eric é um dragão de gola. Seis carinhas são encontrados na Austrália e também em partes da Idonésia. Então tem um australiano, ele, pra falar a verdade, tem bastante mais cor laranja na gola dele. Esse carinha aqui é provavelmente encontrado na... Apesar que eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre que são encontrados na Austrália, mas corretando isso aí, esse daqui, essa espécie, né? Que é uma espécie só, mas eles têm cores diferentes. Esse carinha aqui é encontrado mais na Indonésia. Então, vamos dar três pra ele, né? É um carinha aqui, ele é famoso por ter a gola, né? Então, se a gente... Eu acho que ele vai fazer. O que é mais é comida. Mas aí tá pra vocês. Então, não vou extrair esse é um modo de defesa. Ele não é um carinha mau, beleza? Ele não é. Ele faz isso só pra se defender. Pra mostrar que ele é maior do que quem tá realmente ameaçando ele. Mas é um carinha super dócil. Que não morde, não ataca, nem nada. Só que é um réptil que não se adaptou. Todo o carinho que eu dei pra ele, desde pequenininho, pegando ele na mão e tudo, ele nunca se adaptou. E alguns réptils são assim. A gente não pode fazer nada. Mas esse aí é o Eric pra vocês, tá? Ele tem uma atitude super legal. Aqui a gente tem o Rex. Meu primeiro réptil aqui que eu criei nos Estados Unidos, né? Um cara super legal, super dócil. E a gente vai alimentar também manducas pra eles. Essas largarinhas azuis que viram mariposas super legais. Então, ele não demora. Ele é o carinha que a gente fez os shorts, né? Na brincadeira. Ele tá se descascando de novo. Então a gente tem que dar outro banho nele. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Tem umas certas partes. Quando ele troca, é só que, ó. É diferente. A gente não quer feito cobre. A gente não quer puxar. Porque fica bastante agrado. Porque a gente quer dar um banho nele. Então isso ajuda bastante pra tirar. Tá vendo a parte mais grossa aqui? A gente vai dar um banho nele. Isso aqui tudo acaba saindo. Mas ele tá super saudável, né? Quase que não sai agora. Vou mostrar pra vocês. A gente quer ver os répteis, né? Então é ele aí. O Rex tá ficando de idade já. Isso me deixa muito triste. Mas ele já tem alguns anos já com a gente. E o Rex, ele se alimenta também de grilos. Ele se alimenta também de... Muito de salada, de frutas. Então a gente quer trocar a dieta. Ele é como adulto agora. Ele come bem mais salada, beleza? Então couve. A gente dá também bastante outras frutas. Como kiwi. A gente dá vegetais cenoura, né? Tipo, umas coisas assim. A gente não quer dar alface. Porque isso dá de diarreia neles. Não tem realmente nenhuma vitamina. Temos outras, né? De tamanho diferente. Também não tem comida mais. A gente tem que alimentar isso rapidão pros animais. A gente tem muitas tarântulas pra alimentar. Então... Mas isso aqui não vai durar. Então o Java ainda, que é um anfíbio. Tem muita coisa. Essas aqui são as últimas. Porque eles tinham um pouquinho de comida lá embaixo ainda. Mas se a gente não alimentar, elas acabam morrendo. E ou se não, elas acabam endurecendo e virando pulpa. E daí elas viram mariposa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo super legal, né? Tipo assim, criando uma pra virar mariposa. Pra gente ver essa mariposa. Que é super legal. Que bonita. Então vamos alimentar agora os meus leopards. Dos geckos que querem comer também uma manduca. Aqui a gente tem a peach. Eu continuo sem colocar as decorações e caverna e tudo. Porque eu tô tendo um resultado muito bom. Fazendo isso dessa forma, beleza? Então a água sempre limpa. Aqui tá peach. Eu vou tentar dar uma manduca cesta pequena pra ela aqui. Pegar uma aqui com a mão mesmo. Ela tá super gorda. Olha o tamanho dela. Então a gente vai tentar aqui, ó. Alimentar ela. Tem muita luz aqui. Esses carinhas não gostam muito, né? Então... Olha o padrão das cores dela. Eu tô utilizando a luz aqui do... Então... Esses carinhas odeiam luz. Então fica um pouco difícil de... De eles enxergar. Eles são animais noturnos. Então... Essa daqui é peach. Beleza? Muitas das minhas leopardas eu... Coloquei o nome de princesas, né? Do Mario. Então essa aqui é peach. Ela foi adotada. E está super saudável. Beleza? A alimentação perfeita dela. Vocês podem ver que não tem mais nada que ela comeu. É... Os grilos. Então os grilos é algo que a gente alimenta diário. E daí a gente alimenta isso aqui uma vez perdida. E dá bem baratinho as bubias. Aqui a gente tem a gaspazinha. Calda dela tá engordando também. E a gente vai dar também uma pra ela. Então... Não sei se vai conseguir ver. Esse carinha aqui tem um olho completamente diferente do que dos meus outros répteis. Pegou? Boa. Então antes... Ela, né? Que a gente pensava que era ele. Era gaspazinho. Agora gaspazinho. Era completamente branco. E olha, você pode ver que tem uma cor super meio que... Branco com dourado. Olha só. Muito lindo ela. Então a gente vai dar agora outra também, né? Vou dar dois. A gente não quer que alimentar a alimentação maior. Muito grande. Pra eles não se engasgar. Então aqui isso tudo tem um tamanho bem legal. E ela vem se alimentando bastante também de grilos. Olha só que legal. E esse daqui é o amarelo. O amarelo também vem engrossando bastante a cauda dele. Carinha super lindo. Olha só. Essa cor. Ó. Que legal ele. Então a gente tem aqui ele. Eu vou pegar agora a manuca C. Esse é um carinha super... Com o tamanho ideal, né? Pra receber o amanduca. Com um pouco... Com um nome maior. Chamar a atenção dele pra ele pra esse lado. Ele cumpriu bastante grilos esses dias, então... Eita, coloquei aqui. Isso não é tão bom porque ela vai acabar pegando um pouquinho de substrato. Pronto, ele pegou agora. Olha aí que legal. Então aqui a gente coloca normalmente baratas dúbias, os grilos. E dá um tempinho pra... A gente pode ver que ainda tem aqui, ó. Alguns vivos. Uns dois aqui que eu tô vendo correndo. Deixa eu pegar outro também aqui. A gente vai dar pra ele já. Colocar um pouquinho perto da boca dele. Talvez ele não queira. Ele tá com a barriga cheia. Mas ele não quer. Será que ele não quer? Então eu vou fazer o seguinte. No momento ele não quer. Não sei se a luz tá atrapalhando ele. Eu vou colocar aqui dentro. Sem problema nenhum. Quando ele quiser comer, ele vai lá e ele vai pegar. Olha a cor desse cara. Olha só. Que legal. Aqui a gente tem a Roselina. Que é uma... Outra fêmea, né? Que morava junto com a Peach. Eu separei as duas pra não ter nenhum problema. E olha a cauda dela. Engroçando bastante também. Ela tá com a cor... A cor dela é bem mais vibrante do que essa. Mas dá pra ver que ela vai fazer troca de muda. E ela vai pegar de boa. Talvez ela já fez. Assim, pra mim, eu... Na maneira que eu tô vendo aqui. Pessoal, né? Ela tá com a cor mais cinza. Mas a câmera já dá pra gravar bastante o roxo que ela tem aqui. E o amarelo. Talvez ela já fez. Eu que a luz aqui tá muito forte. Acho que ela já fez. A luz tá muito forte. Então ela tem um pouquinho... Eu vou dar um banho nela depois. Apesar que a gente tem aqui só pra ajudar mesmo com o processo. Ela tá com um pouquinho de pele. Aqui, ó. Grudada na pata dela. E a gente tem que tirar. Porque isso pode... A causa pobrema é sério. De circulação. E ela pode perder o dedo. Beleza? Então o que a gente quer fazer. Apesar de a gente ter aqui, ó. Isso aqui pra ajudar com o processo da muda. A gente quer dar um banho depois. Pra realmente morno. Pra essa pele que tá grudada aqui sair. Então a gente vai fazer isso. Mas a gente deu dois pra ela aí. Mano, muito linda ela também. A gente tem que encontrar mais alguns machos. E a gente tem que procriar elas, né. Porque, mano, os rapazes dos geckos que a gente tem aqui são muito lindos. Olha só onde eu encontrei essa garota. Então, no meu stories, né. Eu coloquei meio que... Quando ela tava bem cinza. E essa mais nova aqui eu comprei. Olha a cor dela. Beleza? Olha esse meio tom amarelo, verde. Não sei se dá pra ver muito bem. Essa cauda. Tipo, tem que ter um roxo, um cinza. Super legal. Então ela tá escondida ali, mas não tem problema. Porque ela vai ser pular de fora. Essa daqui é super ativa na hora de comer. Olha só. Super ativa. Come muito bem. Ah, não sei bem o que ela tá fazendo aí. Como eu falei. Bom, bem que sei, né. Elas gostam de se esconder. Por isso que a gente quer ter uma caverna pra eles. Mas no momento eu não tô fazendo isso pra aumentar o sucesso de alimentação desses carinhas. Pra fazer isso também eu posso pegar e alimentar grilos, né. De boquinha, assim como eu tô fazendo com essas largatinhas. Mas demora bastante. Tempo corrido. E a gente tem que manter os outros animais também saudáveis. Então o que a gente tem que fazer é meio que experimentar, né. E o que eu tô fazendo é realmente removendo tudo que é. De vez que a gente quer colocar florzinha. Quer colocar isso e aquilo pra decorar. E é legal, beleza. Meio que dá uma decoração assim como se fosse o habitat natural do animal. Mas a gente atrapalha bastante. Os grilos estão correndo o tempo todo. E isso que acaba acontecendo é que eles se escondem. E daí esses carinhas aqui vão comer dois grilos. Daí os outros dez vão se esconder e eles não vão ter a alimentação correta. Então o que eu tô fazendo agora é tentando o máximo possível colocar essa alimentação aqui. Pra que eles fiquem o máximo possível pra eles comer. E é que eles não tem que comer realmente onde se escapar, beleza. Tipo aqui embaixo talvez pode ir um ou dois, mas não tem. Não tem lugar pra se escapar e esses carinhas estão comendo de boa. Olha só a cauda dela como é que tá grossa agora. E a cor. Olha como se estivesse trocando de cor, mas é por causa da luz, beleza galera. Olha, tá vendo. Olha só. Tem que ir mais perto aqui pra mostrar pra vocês. E quem a gente tem aqui é a Safira. Safira vem engordando também. Safira foi o meu primeiro Leopardo Gecko, beleza. Que eu comprei há muito tempo atrás. Já deu pra perceber aqui, desde que eu abri aqui, que a gente tem alguns grilinhos, filhotes de grilinho. Então a gente quer fazer uma limpeza completa, tirar esse substrato aqui e colocar um substrato novo. Tá vendo, tem mais grilos aqui, ó. O que acaba acontecendo é se ela vir... Uh, desculpa. Se ela vir e ela entrar aqui dentro, esses grilos aqui tem que se alimentar de alguma coisa. O que acaba acontecendo é que esses grilos aqui podem realmente morder ela, beleza. Então o que a gente quer é tirar isso aqui tudo, limpar isso aqui completo. Porque o que acaba acontecendo é que os grilos precisam de algo assim, né. A gente vai fazer um vídeo e depois eu vou tentar apropriar meus próprios grilos. Mas úmido, beleza. Um substrato úmido. As fêmeas vêm aqui. E elas cavam e colocam os ovos daí com alguns dias, porque é quente, né, aqui. E elas acabam nascendo. Então o que eu vou fazer aqui, ela tá querendo comer. Vou pegar os amanducas cestas dela. E assim que eu terminar esse processo aqui, a gente já tem que tirar tudo aqui o mais rápido possível. Pra que ela não receba nenhuma mordida. Né, Safira? Essa aqui pode ser um pouquinho até maior do que eu esperava, mas eu acho que ela vai comer de boa. A gente não quer alimentar nada super grande, né. Mas, porque esses carinhas não mais, eles mastigam, mas não tanto assim. Eles comem tudo de uma vez só. Então eles podem acabar assim, engasgando. A Safira é um Snow Leopard Gecko, né. Que é tipo assim, a neve. Então ela é bastante branquinha. Tem umas cores roxas. A luz agora não tá realmente fazendo sucesso com as cores dela. Mas ela é super linda. Pra quem já conhece aqui desde o começo, quando eu gravei, sabe realmente as cores dela. Então a gente vai alimentar outra aqui. Acho que deu tempo já dela. Então ela vai comer de boa. E daí a gente vai continuar o trabalho, porque a cauda dela tá começando a engrossar bastante. Mas as cores dela é super legal. Olha isso aí. A gente tem mais um pogona pra alimentar, né. A gente não pode se esquecer da Deise. A Deise vem crescendo. Essa parte aqui vocês podem ver que tá um bastante mais descolorida. E é porque ela tá precisando de um banho. Isso aqui, ela tá crescendo. Então a pele dela que ela vai trocar já já. Então o banho resolve isso aí bastante. Mas ela vem crescendo bastante. Não sei se vocês... Dá pra ver uma diferença, né. Da última vez. Ela vem se alimentando melhor. Ela vem realmente crescendo de boa. E a gente vai agora alimentar pra ela aqui. A Deise, pra quem é novo canal, ela é resgatada, beleza. O que acabou acontecendo aqui na loja onde eu trabalhava. Alguém comprou, fez maus tratos, né. Em colocar com outro dragão um pouquinho maior. E ela, olha lá. Não vê nada desse lado. Ela acabou com o olho arranhado. E ela perdeu toda a visão daquele lado. Eles iam mandar pro veterinário quando ela é bem pequenininha. Pra realmente eles neutralizar ela. Tipo assim, não tem que matar ela. Muitas lojas fazem isso aqui. Pra não gastar a conta de veterinário. É super triste. Mas antes disso, eles colocam pra adotação. Pra assim, pra pessoa quiser adotar, né. E a gente acaba adotando. Como ela ficou lá um bom tempo. Ninguém queria realmente adotar ela. Eu trouxe ela pra casa. Porque senão ia acontecer isso aí. E é super triste. E é... Mano, ela tá super saudável. Ou seja, tá crescendo um pouquinho lento. Mas tá super saudável. Ela enxerga com esse olho aqui dela. De boa. Super dócil. E aí a gente vai alimentar a outra aqui pra ela. Ui, ui. Pega. E a gente deixa... No Rex, a gente não tem um pote d'água, né. Porque ele bebe mais dos vegetais que eu alimento ele. E ela come vegetais também. Mas ela vem aqui e ela bebe água. Mas o que acaba acontecendo, o que tá acontecendo agora aí. O Rex entra muito dentro do pote d'água dele. E a única coisa que ele faz é melar tudo, beleza. Então a gente realmente dá água pra ele. De duas formas. Com gotinhas. E a gente dá muito banho. Então o mínimo umas duas vezes por semana. A gente dá um banho super legal. Pra realmente ajudar eles a beber água. E vai ajudar com essa troca de pele aí. Né, Daisy? Tá olhando pra mim. Quer outra? Outra? Ok, beleza. De boa. Deixa eu pegar aqui. Tem que achar uma aqui, né. Será que a gente tem? Tem mais aqui, né. Tem bastante. Vou pegar uma menorzinha agora, né. Porque aí comer muito é ruim. A gente vai pegar uma pequenininha aqui pra ela. A gente não quer alimentar muitas. Três é o máximo que eu dou pra elas. Aí, tipo... Já tá acabando, né. Eu comprei dois potes só. Mas, normalmente, você pode dar uma porra dia. Eu tô dando três agora. Mas se não quer, tipo, alimentar umas cinco, seis, sete num dia só. Isso aí faz mal pra eles. Vamos pro último réptil que eu tenho agora. Esse daqui é o meu último réptil que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ele tá escondido ali, mas provavelmente vai vir pra aqui pra frente. É o Raptor, beleza? Aqui é um araxí de Cristo. Então, esse aqui é o terrário. Que ele está. Tem folhas, substrato. Temos springtails. Que são uns bichinhos bem pequenininhos. Então, o que acaba acontecendo, ele faz cocô aqui do lado. Eu jogo água, escovo na limpeza, né. Esse cocô desce lá pra baixo. E daí, os bichinhos acabam comendo. Eles acabam se alimentando de duas coisas. Várias coisas, né, pra ele. Mas a gente facilita bastante com... Vou chamar a atenção dele pra aqui pra frente. Ele se alimenta muito de grilos. Porque é fácil de ele comer, né. Não tem um exoesqueleto bastante. E a gente colocou o nome de Raptor, né. A gente escolheu. Mas é porque ele tem esse olho aí, ó. Parece que eu coloquei o Raptor, beleza? Do Jurassic Park. Olha lá, tá atrás da folha. Ó. Eita, agora o foco agora saiu aqui. Voltando ao filme Jurassic Park aqui. Olha lá. Bota a música aí, do Jurassic Park. Eita. Já vem. O Raptor está caçando a sua comida. Clever, girl. Aí já vem. Atu! Pegou! Já era. Boa. Não tem que escapar o Raptor, beleza? É. Mano, já era. Acabou. Ó lá. Então, a comida dele, a gente dá o grilos, né. Mas o que realmente ele se alimenta bastante é da papinha dele. Que ele já viu fazer mela a mela aqui, ó. Mas ele entra aqui. Não entra, né. Ele bota as patinhas e ele cava lembrando isso aqui. Então, a gente dá todo dia isso aqui pra ele. É uma papinha que a gente faz. A gente pega água. Mistura com o pozinho da papinha, né. Que vem. E a gente coloca aqui. A água dele fica naqueles dois potes ali. Também eu jogo bastante água no terrário, nas folhas e tudo pra ele poder beber. Mas essa cuida é a principal dele. Daí a gente dá grilos. Não vou alimentar ele nesse vídeo aqui. As manducas, as lagartinhas, beleza? A gente vai ficar nisso aí mesmo. Vai dar um cara super legal. Eu tenho que ter cuidado porque senão ele ataca vocês, tá certo? Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse cara. Eu não sei o que tá acontecendo muito com o meu iPhone. Eu acho que alguma coisa aconteceu com a câmera. que o foco está super ruim. Mas, galera, eles estão caçando. Ele tá caçando vocês agora, galera. Se inscreve no canal se vocês não querem virar comida. Beleza? Deu Raptor. E meu celular aqui, de 10 mil reais no Brasil, tá tendo dificuldades de poder gravar. Não sei o que tá acontecendo. Provavelmente derrubei ele. Ó. Que legal. Então é isso aí. Vou colocar ele pro lado de dentro agora, beleza? Se eu pegar ele, ele acabar me mordendo com esse filho da mãe. Tá com a mania de me morder agora que não é brincadeira. Então não sei se ele é tipo um macho. Se ele tá pensando que eu sou fêmea. Mas ele tem a mania de... Ou ele pensa que eu tô alimentando ele. Mas tem a mania de morder. Não dói tanto assim, ó. Beleza? Mas é chato. Então eu tô chamando a atenção dele aqui pra vir pro lado de dentro. Tem que tirar essa pata dele daqui. Daí que ele tira a pata, a gente vai fechar de boa. Pra ele não se machucar. Você pode comer. As pessoas se não se inscreveram ainda no canal, tá? Mas eu não. Te liguem, cara. Te liga. Te liga. Take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a tasteful blood in my tongue. He's bleeding from the words.